Fala galera do Deu Merda, Deu Merda pra mim, Deu Merda pra você, Deu Merda? Pra todo mundo! Hoje vai ter uma brincadeira bem legal aqui, que é famosinha aqui na internet, e é o quê? Eu nunca, eu já! Nossa, achei que eu tava na escola, do lado tem que ficar com o... Eu nunca, eu já! Mas é isso, tá? Mas a gente jura que tá animado, a gente tá animado, vai! Primeira pergunta, gente! Eu nunca cheguei atrasado na gravação. Eu nunca, com essa foto que chegou hoje antes. Eu nunca, inclusive hoje cheguei na hora. Não, eu nunca também. Hã? Coragem, né? Bonitão! Amiga, eu chegava todo dia cedo pra fazer a gravação. Chegava todo dia, não chega mais! A pergunta é, eu nunca! Mas cheguei uma vez só, que eu dormi, tive um cochilão, me atrasando. É que eu me confundi aqui. Mas você já, então? A Monardi achou que era eu as vezes. Teve uma vez que a gente teve que te esperar, tá? É eu nunca, né? Eu nunca, eu nunca. Tá, eu nunca. A gente não teve que te esperar ele uma vez. Eu teguei certeza já por causa do trem. Do trem. Amor, era pra mim ter feito um filme todo de trança. Falei, Monardi, vamos fazer a trança no dia antes. Não, amiga, eu chego cedo no dia. Nove horas da manhã, o Monardi tava aqui hoje, Amor. Falou, vamos gravar pra primeira cena. É isso, né? Trança é só na última cena. Trança vai ser só pra última cena mesmo. Tranças acontece, né? É só pra esquentar. Tô no trem, tô no trem. Já foi. Próxima. Ainda mais a gente que depende do outro público. Próxima. Essa foi pro Monardi, tá, gente? Essa só é a dele. Vai entender. Eu nunca quis bater no diretor. Eu nunca quis bater no diretor. Eu jamais, a gente se entendeu, agora a gente é amigo. Só. Mentira. Eu nunca... Só a Selena gritar comigo. Eu nunca quis bater no diretor de No Sigilo, mas outras diretores eu já quis bater. Eu só tive de No Sigilo, não quis bater. Quis só xingar. Não xinguei. E depois a gente também virou amigo. Vamos gravar rápido, porque tá chovendo, hein? Ih, ó, a chuva, hein? Vai. Eu nunca ri pra desconcentrar o colega de ferro. Nossa, eu não. Não, eu nunca. Não, de propósito, não. Mas a cena tá engraçada, já. Eu nunca... Porque eu ficava nervoso com isso, pra mim. Eu já, mas eu ainda. Eu já, mas eu ainda. Chega! Aquela cena da briga, eu e o Jonathan olhava pra cara do outro... Foi de cara toda hora. Era uma marguizada, é, mas... Eu acho que... Eu acho que pode fazer isso se você tiver muita parceria mesmo com a pessoa. Aí, tipo, a pessoa vai te entender, porque tem gente que não entende de novo. Não. Tem cena que se eu olhar pra... Que eu tenho certeza que se eu olhar pra cara do Victor, desconcentra ele todinho. Aham. Então eu tenho que me concentrar em outra coisa, entendeu? Eu morri de vergonha das pessoas olharem pra mim. Senão eu já ia estar desconcertado já de qualquer jeito. Eu não tinha nem esse tempo. De que, amigo? Porra que é? Nossa, assim, tinha uma pena. Muito texto. Aham. Porque era... Põe a flautinha aí. A flautinha. A flautinha. A flautinha. A flautinha. Eu quero de sumir na indignação do Victor. Essa que eu quero. Que era aquele impacto. Olha... Não, porque era tanto adrenalina que... Subiu o muro, tomou a porrada, né, amor? A gente dava pra rir mesmo, não. Toda hora. Mas o que que você acha do coleguinha que ri pra desconcentrar o outro, amigo? Sai, sai. Não, eu acho que ele tem que sentar e descansar. Depois ele volta. Sai da cena. Tá bom. É o próximo. Quem deu esse back pra... Eu nunca cheguei pra gravar com o meu texto todo decorado. Eu entendi. Eu nunca cheguei sempre. Mas você decorava, mas chegava... Pô, na hora eu esquecia. Eu já, eu já. Vai, acelera. Eu nunca cheguei de ressaca. E aí? Pra gravar. Pra gravar? Meu sigilo não. Não, nesse não. Nesse não. Mas alguns já. Em outros já. Eu chegava com ressaca de querer comer. Com muita fome. Viu que a gravação foi um dia depois do meu aniversário. A gente inventou, sim. A gente tava de ressaca. Foi até no salão. Verdade. Vai, próximo. Eu nunca derrubei alguma coisa no set. Eu nunca derrubei alguma coisa. Graças a Deus, esse elenco aqui nunca quebrou nada, não. Alguém quebrou uma luz. Quem quebrou uma luz? A Sara quebrou o microfone. Não, não. Mas não no abrigo, né? Você sabe que a Sara... A Sara não tá aqui, mas ela, né? Tem mania de quebrar. Não tem que dar certo, não. Mas... Bora nos bastidores já. Aí, ó. Caiu. Vai, gente. Acabou. 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 Eu tô emocionado. Se quiser mais, comenta muito. Pede muito. Aquelas coisas que a gente tá aqui pra quê? Pra se divertir. Eu nunca vou gravar se fosse um curado. Eu nunca vou gravar se fosse um curado. Caralho pesado. Ô, menino. Mas, olha só. Se vocês também quiserem parte 2, vocês também botam os Eu Nunca aí. É, aqui embaixo. Bota, bota. Ah, é. Bota sugestão. Bota aí, comenta aí nos comentários. Vai ter comentário lá assim, ó. Eu nunca peguei ninguém do elenco. Não, né? Ah, essa não pode. Eu nunca. Essa vocês ofendem a coleguinha. Ih, deu merda pra mim, deu merda pra você, deu merda pra todo mundo. Todo mundo mesmo. Por quê, amiga? Decora essa aí.